Ha 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 ha, rendam-se covardes, tum, 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 ou vou esmagar vocês. Ha 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 ha. Christian, já lhe disse várias vezes que é falta de educação brincar com a comida. Tá bom. Está quase na hora de dormir. Você já devia ter terminado de comer há muito tempo. Eu não estou com fome. E comer demora muito, vovô. Olha, se você fica brincando com a comida, demora ainda mais. Se você comer com modos e não brincar, não vai tomar tanto tempo. Já lhe contei a história do banquete no castelo? Não. Acho que essa história é perfeita para o momento. Conto assim que você terminar de comer. Tá bom. Hum, hum. Muito bem, Christian. Desse jeito você vai acabar logo. Acabei, vovô. Maravilha. Passemos a história. Suzy não conseguia sentar quieta e comer direito na hora das refeições. Querida, por favor. Por mais que sua mãe insistisse que ela sossegasse e comesse direito, parecia que não entrava em sua cabeça. Ela ficava se mexendo na cadeira, colocava os cotovelos na mesa e mastigava com a boca aberta. Suzy saía da mesa sem pedir licença. Suzy! E quando não gostava da comida, demorava um tempão para comer. Em praticamente cada refeição, deixava uma tremenda bagunça por toda a mesa. Sujava a roupa e ia até o chão. Suzy, por favor, lembre-se do que lhe ensinei sobre boas maneiras. Desculpe, mãe. Mas na hora de comer, ela sempre esquecia o que sua mãe lhe ensinava. Uma noite antes do jantar... Suzy, tenho algo especial para você. É mesmo? Olha! Puxa, pra mim? Presada Lady Suzy, é com imenso prazer que a convidamos para o banquete no castelo Bons Modos, que se realizará daqui a duas semanas, às 16 horas. Contamos com a sua presença. Sinceramente, Lorde Bons Modos. Uau! Parece legal, mas quem é Lorde Bons Modos? É um amigo nosso. Você vai conhecê-lo no banquete. É um evento especial. Os convidados são pessoas muito educadas à mesa. Acho melhor eu não ir, porque sou meio mal educada. É uma ótima oportunidade. Você tem duas semanas para aprender a ter modos à mesa. Legal! Então começaram as lições. Obrigada, mãe. Suzy queria tanto se comportar bem e ter bons modos, que a cada refeição, ela se esforçava muito. Não demorou muito e a Suzy começou a gostar da hora das refeições. Opa! Muito bem, Suzy. Muito bem, Suzy. Bem melhor. Quando chegou o dia do banquete, ela estava pronta. Lá vou eu. Lá vou eu. Que salão mais lindo! É maravilhoso estar aqui! Oh! Lá está a Dina! Ei, Dina! Eu não deveria fazer isso. Mamãe disse que a falta de educação chamara as pessoas assim em público. Oi, Dina! Você também teve aulas de etiqueta? Sim! Recebi o convite há duas semanas e me esforcei bastante desde então. Eu também! Falando nisso, alguém aqui conhece o Lorde Bons Modos? Não! Mas a minha mãe disse que ele é um amigo. De repente, um anúncio muito especial interrompeu a conversa dos amigos. Quando recebi o convite, fiquei tão feliz! Senhoras e senhores, o jantar está servido. Quem, se sentar! Ei, vamos comer! Damas primeiro! Muito obrigada! De nada! Lico, vamos sentar ali! Tem o meu nome! Que lindo! Suzy estava toda feliz observando a mesa tão bem servida. De repente, reparou em algo. Olha o lugar da Dina! Tem a minha cor favorita! Hum... Talvez eu possa trocar os cartões. Hum, achei! Ali está o meu lugar! Eu quero sentar nesse lugar! Mas esse é o meu lugar! Mas esse é o meu lugar! Tem o meu nome no cartão! Vê! Não tem mais! Ah! Não haja assim! Este aqui é o meu lugar! E aquele ali é o seu lugar! Viu? Eu quero esse lugar! Ei! Ei! Você não vai sentar aqui! Ei! Você não vai sentar aqui! Sinto muito, Dina! Você está bem? Não! Estou morrendo de vergonha? Eu também! Estamos aqui porque aprendemos a ter bons modos! Mas o que eu acabei de fazer foi a maior falta de educação! Por favor, me perdoe! Tá bom! Perdoe! Vamos sentar cada uma no seu lugar? Claro! Obrigada por não ficar brava comigo! Naquele momento, soaram as trombetas anunciando a chegada do Lorde Bons Modos! Os dinossauros rapidamente se sentaram à mesa, servida com os pratos mais deliciosos que já haviam visto! Todo o tempo que dedicaram a melhorar seus modos estava agora sendo recompensado! Bem-vindos, caros amigos! É com grande prazer que os recebo para este evento especial em reconhecimento dos seus esforços e melhorar seus modos! É muito importante aprender bons modos, ser gentil e amado com os outros! Estou tão feliz por estar aqui esta noite com vocês! Começaram então a comer! Todos foram bastante educados e o jantar foi muito agradável! Não só os pratos servidos estavam deliciosos, mas o fato de todos terem bons modos e educação tornou a ocasião ainda mais especial! Eu acho que eu conheço esse Lorde Bons Modos! Hummm! É mesmo! Ele se parece muito com o seu Crispim! Parece mesmo! No dia seguinte, o seu Crispim entrou na sala de aula, assobiando sua canção predileta! Bom dia, Lorde Bons Modos! Ha ha ha! Já vi que descobriram! Vocês gostaram do banquete da noite passada? Adoramos! O senhor é um Lorde de verdade, seu Crispim? Na realidade, não! Mas, como sabia que estavam se esforçando para ter bons modos, quis fazer algo especial para vocês! Então, com a ajuda de seus pais, eu planejei o banquete de ontem! Foi uma ótima ideia, seu Crispim! Gostei muito de comer uma refeição com todos tendo bons modos! Foi super legal! Obrigado, seu Crispim! O prazer foi meu! Gostei! Vovô, a gente poderia fazer um jantar que nem o deles e convidar todos os meus amigos! Ótima ideia! Agora, vamos lavar a louça e depois fazer a lista de amigos que você quer convidar! Que tal irmos para a cozinha? Primeiro, senhor! Ha ha ha! Obrigado, Christian! Pela gentileza! Sabe, Christian? Poderíamos convidar alguém para todos os seus amigos... Quando você tem bons modos, tudo é mais agradável para você e os outros! É uma forma de demonstrar amor e respeito pelos demais! Tchau! Tchau, tchau!